Eu consigo reconhecer as coisas legais do interior também Falando, não dá pra não falar parabéns pra esse marcado Olha como pula Olha como começa bonita o vídeo Oi gente, vocês estão bem? Onde estão? Eu tô aqui, como vocês podem ver Pintando o meu cabelo, né? Pintando mais uma vez no mês o meu cabelo Enfim, tô começando o vlog assim? Não sei porquê Hoje eu vou pro interior do Japão Que é onde eu morei um ano Logo quando eu cheguei aqui, meu primeiro ano foi morando lá no interior, em Saitama E eu acho que vai ser um vlogzinho muito gostoso pra vocês Porque eu vou mostrar um pouco, né? Tem vídeo aqui até mostrando como era a minha cidade lá Mas eu vou mostrar o parque que agora tá florescendo em Sakura E lá é um dos parques mais famosos aqui de Sakura e tal Então vocês vão ver Eu não sei muito bem o que vai ser esse final de semana Mas vocês vão saber Oi, Três Tchau Tá nuvem P seguir Então, vamos lá Eu tô aqui no quarto da minha cunhada De 13 anos Coisinhas de criança otaka Vários brinquedos Tá naquela fase Só criança ou só adolescente Ela tem várias coisinhas de, olha só Os brinquedinhos que ela tem Inclusive esse daqui Eu e o Igor que demos Olha que bonitinho Vou fazer uma maquiagemzinha aqui Pra tirar essa cara de nada que eu tô E vou conversar com vocês Quando eu faço isso Toda vez que eu volto pra cá Eu revejo toda a minha trajetória Aqui no Japão, sabe? Eu cheguei, eu vim pra cá, né? Foi o primeiro lugar que eu morei Na verdade foi outra casa Mas tipo, a gente ficou só um mês Na outra casa e já veio pra essa E assim, é uma casa a casa mesmo, né? Não é como Tóquio Que é tudo apertado E apartamento e tal É uma casa mesmo bem confortável E aqui é literalmente do lado, gente Do lado do parque, assim De Sakura lindo e maravilhoso Que tem aqui Isso era muito legal, sabe? Coisas legais de morar no interior Também eu fico lembrando De quando eu cheguei aqui Não sabia literalmente nada, gente Nada Em 2018 que eu vim pra visitar E rever o Igor, no caso, né? Eu imaginava o Japão, assim Totalmente de outra forma Gente, olha essa pele É minha Agora eu vou ficar só aqui no sol Porque minha pele tá bonita Então eu identificava o Japão Na imagem mais rural dele Tinha a imagem de Tóquio ali, sabe? Acho que muita gente tem essa imagem também Hoje em dia nem tanto Por causa dos animes, né? Mostram muito a parte do interior do Japão E é muito lindo também Só que eu levei um choque Quando eu cheguei Até porque não tem aquele brilhozinho, né? Do estúdio Ghibli Não tem Uma casa, três plantações de arroz Outra casa Então as coisas são distantes, assim, sabe? Essa é a parte ruim Que eu achava de morar aqui Tudo é muito distante O mercado é um pouco Você tem que andar bastante Combine também É longe lá em casa Tipo, você atravessa a rua Tem cinco combines, sabe? Em Tóquio é mais ou menos assim Aqui tem uma lojinha ali na frente Eu sempre acho muito bonita aquela lojinha Aqui é uma rodovia É um bairro que tem muitas Tem muitas casas, assim, residenciais Mas as famílias são de famílias mais antigas, sabe? Então são mais idosos E isso me impediu um pouquinho de fazer amizades Tinha, assim, linda a minha idade, sabe? Eu ficava muito triste morando no interior Apesar de eu achar a coisa mais linda no interior Eu gosto muito de vir pra cá Mas morar me deixava um pouco triste Então eu fico pensando um pouco nisso Às vezes eu reclamo de Tóquio Mas eu gosto muito de morar em Tóquio, gente Eu já entendi que eu sou rata de cidade grande Eu não gostava de morar muito aqui Mas hoje eu gosto de voltar Antes eu só achava tudo ruim aqui E daí hoje eu volto Eu dou valor Eu consigo reconhecer as coisas legais do interior também Porque quando você vem pra cá E fica só no interior Fica trabalhando ali numa fábrica e tal Você começa a ver, tipo, o Japão de outra forma, sabe? Você para de viver como turista aqui Vize só ali como trabalhador Você só trabalha e volta pra casa Trabalha e volta pra casa Não curte nada Coisas legais É tudo longe da sua casa Pelo menos eu era assim Eu odiava Ficava, caramba, por que que eu vim pra cá? Foi aí que eu comecei a gravar meus vídeos aqui Pra me distrair, gente Eu não tinha amigos Só trabalhava Então eu usava os vídeos assim Pra me distrair mesmo Também era uma forma de eu tentar conhecer pessoas Talvez eu conheça pessoas por aqui, né? Pessoas que moram no Japão Talvez pessoas que moram aqui por perto Em Saitama E aí deu certo Hoje eu consigo gostar dos dois lugares Às vezes eu penso Será que um dia eu vou querer voltar pro interior? É mais de boa pra você, sei lá Comprar uma casa Pra você ter uma casa confortável mesmo Sabe? Grande Com uma cozinha grande Que é o que eu mais prezo As pessoas falam muito assim Se você quiser ter filho É bom o interior, né? As coisas são mais baratas E filho é uma coisa cara Se um dia isso acontecer Eu acho que talvez Eu vá pro interior Mas não penso em ter É uma coisa que me perguntam muito Sabia? Lá no Instagram Perguntam muito Aí, Bruna Quando vai ter filho? Gente, por que vocês têm esse costume De perguntar isso pra mulher? Poxa, gente E eu lá vou saber Quando vai vir filho? Não sei disso, não Eu não tenho psicológico Pra criar um filho Mas o meu cunhado E minha cunhada tem E eu sou madrinha Inclusive, a gente veio pra cá agora Porque o bebê tá perto de nascer Eu acho que ele pode nascer A qualquer momento Vai que a gente quer estar presente No momento, né? Como bons padrinhos Hoje em dia, eu acho que Se eu colocar uma criança no mundo Eu tô sendo extremamente irresponsável Com a criança, sabe? Pois vai que a criança Vem reclamar comigo Meu Deus, o que tu me colocou nesse mundo Igual eu faço com a minha mãe? Hoje eu tenho que pagar imposto Caríssimo Eu tô pintando minha sobrancelha aqui Igual a minha cara Por quê? Eu dei pintar a sobrancelha assim Geralmente eu uso um gelzinho Que eu só coloco pra cima E é isso Porém eu esqueci E agora eu tô tendo que usar uma sombra Que eu não sei nem de que cor é isso aqui E passando na minha sobrancelha Como se eu estivesse em 2016 Nunca pensei, né? Em ser madrinha Nunca tinha pensado nessa possibilidade Que alguém iria me escolher Pra algo assim Quando a minha cunhada engravidou Que a gente soube que ela engravidou Eu pensei assim Acho que o Igor vai ser o padrinho Eu tenho certeza Que o Igor, gente Ele é apaixonado por crianças também Ele ama E as crianças também amam ele É o irmão dele, né? Então eu pensei assim Bom, tem uma chance aí De ele ser padrinho, sim Mas eu não pensei nisso Eu fiquei assim Acho que talvez Eles escolheram outra pessoa, né? E daí eles me escolheram Gente, eu fiquei tão emocionada Eu chorei muito no dia Pra mim, assim Foi um dos momentos mais lindos Da minha trajetória Eu vou amar muito essa criança Apesar de eu não me enxergar Uma mami Eu seria uma boa mãe Eu acho Às vezes eu me preocupo muito Tipo, nossa Eu não quero deixar filhos Com traumas e essas coisas Porém, gente Isso é impossível Eu tive uma criação muito boa Os meus pais foram incríveis comigo Tanto que os meus amigos Elogiam muito, sabe? A criação dos meus pais Eles ficam Nossa, eu queria ter um pais assim Sabendo que eu sou um ser humano Eles respeitavam Respeitavam não Eles respeitam até hoje muito As minhas escolhas Meus pensamentos De ser humano Eles queriam mostrar Você tem escolha Você tem opinião Eles sempre foram assim comigo E eu agradeço muito A isso, sabe? Mas mesmo assim Eu tenho traumas Eu sou um ser humano Totalmente bugado da cabeça Então a gente não tem pra onde Crescer nesse mundo Te dá traumas Eu tinha te dê traumas A maioria das vezes A gente nem pega esse trauma Da nossa família Dos nossos pais Porque eles também Têm os traumas deles Com a criação que eles tiveram Querendo ou não Eles vão mostrar isso pra gente Em algum momento Na nossa criação Vai transparecer isso Vai ficar guardado No nosso cérebro ali Porque o cérebro é desse jeito, né? Quando é pra você decorar Uma tabela periódica Não aceita de jeito nenhum Agora Quando o seu pai Ou sua mãe Falam uma coisa assim Enigmática Que você nem percebeu O que ele falou Ou ela falou Ele guarda no seu cérebro ali Então, gente É inevitável Porque o ser humano É assim Que bonitinho, gente Esse batom aqui Que eu comprei Ele é bom Baratinho Essa marca aqui Ele tem um corazonzinho Olha que bonitinho Aí daí Você aperta aqui Aqui nele E daí ele vai Crescendo aqui Tem uma cor linda Olha só Tem uma textura muito boa Lindo Amaram? Amaram? A gente fazia anos que não tinha Matsuri A primeira vez que eu vim no Matsuri foi em 2018 E era cheio de barraquinha ali embaixo Esse ano não tem tanto Ai, eu tenho um cachorrinho Tem várias pessoas fazendo piquenique, né? Como sempre em Matsuri Finalmente chegamos nas barraquinhas, nas comidinhas Olha, tem pouca, antes tinha mais A primeira vez que eu vim, mas pra lá também tem Tô vendo que tem mais barraquinha pra lá A comida de rua do Japão Uma delícia, não tem como As sakurais, elas brotam, gente E elas fomem na mesma velocidade que brota Muito rápido assim Tem bastante, como vocês estão vendo Mas tinha muito mais Pelas fotos que eu vi, olha só aqui É de carrinho A gente ficou doida pra comer Eu tava totalmente enganada Pra cá tem muitas, muitas barraquinhas Eu achava que não ia ter É porque o ano que eu vim era pra lá Esse ano é destilado Olha que legal como faz takoyaki É só um negócio pronto E daí ela vira e tá no formato certo Isso é uma mágica pra mim Olha isso, que mágica A coisa mais difícil que tem aqui é você passar por essas sacolas e resistir a não pegar um e enfiar na boca Eu comei um franguinho agora Um karagê Que eu já mostrei pra vocês aqui em outro vídeo, né, gente? Vocês comem muito isso aqui Que é um frango frito, mas ele é diferente É crocrante Crocrante E muito molinho dentro Derrete na boca Ela tá fazendo e ali já tá pronto Muito quente Olha, gente, pepino na paleta Pepino gelado, é apenas um pepino Também tem várias barraquinhas de brinquedos, sabe? Igualzinho um arraial Eu já falei isso aqui em outro vídeo, que eu gravei o matsuri lá em Tóquio E aqui é mais legal, né? O matsuri de lá não tinha muita coisa não Mas eu acho que é o arraial japonês E pra vocês Muita comida, assim, comidas de rua, comida tradicional japonesa Maçã do amor Olha assim Do Mickey, que lindão Eu vou querer um de morango Eu sempre pego da maçã do amor, né? Maçã do amor eu como no Brasil, comi pra caramba Então eu não quero de morango Joguinho É tipo pescaria Esse daqui eu acho que é pescaria Igualzinho, gente Igualzinho um arraial Lama em tailandês E tinha um monte de gente fazendo filo aqui Eu fiquei com vontade, mas eu não senti cheiro nenhum dele Comida me atrai pelo cheiro Não senti cheiro Não vou comer Mas, assim, tinha uma fila bem grande Fiquei atentada Gente, no meio do parque tem um negócio com um monte de bode Olha só como eles são felizes Simplesmente cabras Andar nessa ponte me traz muitas lembranças Quando eu e o Igor a gente não tinha nada pra fazer Aqui nessa cidade a gente vinha nessa ponte Atravessar a cidade e era só isso Hoje a gente pegava umas besteiras Ficava sentada aqui É, a gente ia na loja de conveniência Comprava um monte de besteira E ficava sentada nos banquinhos aqui O banquinho que hoje estava lá Gente, não tinha ninguém Aqui é um banheiro, tá bom? A gente ficava ali sentada nos banquinhos Comendo banquinhos Passando para ter um monte de carrinho, gente Um monte de carrinho de coisa Ali tem o de escola que eu acho que é de crepe A gente veio comer crepe aqui, né? Mas pelo visto não tem crepe A gente vai comer esta batatinha Um trinque de ovo Que fica no formato de ovo, eu acho Ah, ele tá mó curioso Bonitinho, é só com leite Embaixo eu acho que tem... Café, gelatina de café É, gelatina de café E calda Mas olha que bonito A Valdorio comprou o suco de maracujá pra mim Fazia tanto tempo que eu não tomava um suco de maracujá Assim, falta colocar muito maracujá Mas já é algo assim que me aquece Estão vendendo várias miçanguinhas, sabe? Normal que tem festival E aqui do nada Massagem Ah, é, ali, ó A gente sempre criança sozinha, assim Andando aqui Não são os pais deles, tá? Ele tá sozinho ali Gente, pelo amor de Deus Eu achava que o cara tava só Com um cachorrinho brincando Mas é um macaco Eu tô um pouco assustada, assim Ainda vai ter oito Mas, um passo Agora, vamos lá E aí Que loucura Nossa, aqui ele tá aplaudindo Pra um macaco pular É lógico que ele sabe pular Ele é um macaco Falando, não dá tanto falar parabéns Pra esse macaco Como fica bonitinho aqui à noite, gente Assim, a imagem ficou horrível, né? Mas eu juro pra vocês Que a Olho Lu É muito bonito Olha só Com um caminho cheio De luminarezinhas Mas também É só isso Mas é bonito Vem os jovens Pra cá à noite, né? Fazer o quê? Só quando você é jovem Você sabe Tchau 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 Tchau